No comunicado em que a população teve acesso, a auxiliar de enfermagem que prestava atendimento diário aos moradores de Boaçara foi transferida para o distrito de Alagoas. A justificativa da prefeitura, a baixa demanda por atendimentos na unidade básica de saúde de Boaçara e também diante a inúmeras irregularidades encontradas no local. Quem mora em Boaçara ficou surpreso com a mudança. Aqui na comunidade da Boaçara o posto será fechado durante a semana e será aberto durante um mês. Uma vez no mês, uma vez no mês o médico com o enfermeiro. É um lugar onde tantas pessoas aqui da nossa comunidade venham nos atendendo aqui, tudo. Comunidade, vizinhas aqui da comunidade Bebedouro, São Luís, Brejão, tantos lugares que dependem disso aqui. Agora eu vim falar em fechar, então eu quero pedir aí às autoridades que ponham a mão aí na consciência e que não fiquem somente de quatro em quatro anos batendo em dígitos aqui para pedir seu voto e depois simplesmente virar as costas. A comunidade é uma comunidade de idosos, pessoas que realmente necessitam do dia a dia, de um acompanhamento dia a dia. E não é a comunidade de Boaçara em si, são as comunidades que também são atendidas aqui. Durante a semana, ela é que atende, afere pressão, vê o pessoal desse pessoal necessitado realmente. Então isso que a gente está indicando, não transferir e o posto seguir normalmente. E quem é que vai fazer o controle de remédio, de médico, esse pessoal aqui da região? Porque levar, estão falando de levar para Alagoas. Alagoas dá um próximo de paz, porque com todo respeito que eu tenho à comunidade de Alagoas, aqui é longe, gente. Tirar daqui e levar para Alapurquim. A população aqui precisa de saúde. O posto está tudo doente, aí não tem um médico, né? Vem um médico e vai embora, vem outro e vai embora, então fica difícil, né? Você tem que procurar um médico lá no Paço de Minas e chega lá e o trem está tudo cheio. Tem que procurar melhorar aqui para nós, né? O jornalismo da NTV questionou a prefeitura sobre a decisão e fomos informados que o posto de saúde não será fechado. A auxiliar de enfermagem será remanejada para Alagoas, devido à demanda maior de serviço e para reforçar o quadro de funcionários. Reforçou ainda que continuará com atendimento periódico de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os moradores de Boa Sara, no entanto, pedem que um profissional continue a prestar os serviços diários e não apenas uma vez por mês. E que a comunidade seja acompanhada mais de perto pelas autoridades. Nós estamos pedindo socorro para poder deixar ela aqui, porque aqui na comunidade existem muitas pessoas idosas que necessitam de atendimento, pessoas que têm hipertensão, diabético, acamadas. São pessoas que necessitam. Até então, há uns cinco meses atrás, ela socorreu um senhor que infelizmente acabou falecido, mas se não fosse ela, eu tinha falecido no primeiro instante. Então, assim, nós precisamos dela aqui. Que as autoridades aí pensam no que está acontecendo aqui, que a nossa comunidade de Boa Sara precisa desse posto, não é pela nossa funcionária, não é por mim, não é por nada não, mas é que futuramente outras pessoas além de mim vão precisar disso aqui. Então, eu não estou pensando mais em mim hoje, mas estou pensando daqui futuramente. É uma comunidade pobre, necessitada, não tem ônibus todo dia aqui, lá por acaso, fica dependente de tanta coisa. Se tiver uma coisa mais grave, como que vai fazer? Pessoa pobre, não tem carro, não tem nada para levar, não. Não tem ônibus. Mantenha o posto e mantenha a enfermeira. Presta um concurso lá, arruma alguém lá para Alagoas também que precisa. O Pilar também parece que está sem enfermeira. Vamos fazer um concurso aí e colocar as coisas de jeito que o povo merece. Vê se o prefeito dá uma olhada nesse lugarzinho aqui, porque eu ainda não vi ela aqui ainda não. Eu devia visitar aqui para ver como é que está aqui, né?